Eu dei um beijo nela e chamei pra passear Quanta gente e quanta alegria Opa! Atenção, que eu sei que o Batata vai ensinar a imitar o Dinho do Vamonas Já, 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 já vai! É, galera, eu sou o Douglas Você não é o Douglas E hoje eu vou ensinar a imitar esse ídolo de uma geração Dinho, Alexander para os íntimos Ele que marcou a minha época, marcou a época do Tony Marcou você, Tony? Pra caramba! Marcou pra caramba, era um cara muito versátil Se você quer mais desse conteúdo, já se inscreve Ativa o badalo dourado, deixa o like Olha aqui, vocês pediram, é por isso que eu tô fazendo E comenta qual que é a próxima aula de imitação que você quer Um breve resumo Alexander, ele era um cara muito versátil Ele tinha a banda Utopia Que ele cantava E eu não sinto mais um horizonte infinito Eu não vejo mais as suas curvas e perigos Eu já não posso crer Que ele queria ser o Renato Russo Ele fazia poesias, letras mais sérias Ele tentou se levar a sério com a banda Utopia Utopia é o quê? É um mundo perfeito Imaginado Que é o que eles imaginaram, mas não deu muito certo E aí eles de brincadeira começaram a tocar as músicas que eles faziam no churrasquinho Que o Dinho compunha Imagino que começou com Minha, seus cabelo é daora E depois o Um tanto quanto Mascula Ai com M E aí, Rick Bonadio Rick Bonadio falou Isso é bom Bom, grava Mandaram pra Iemai O cara achou uma puta bosque Mas o filho adorou O filho ficou cantando os refrões E assim nasceu esse fenômeno Que infelizmente rolou aquela tragédia Que não vai a pena ser mencionada Agora, como imitar esse cara? É difícil Porque ele tem várias pessoas Mas ele mesmo Dinho Era o imitador Dinho era o imitador Ele fazia Ele fazia Uma excelente imitação Do presidente Lula Lá nos comícios Em Guarulhos Ele também imitava o Gil Gomes Aqui e agora Aqui e agora Fazia também a voz do Maguila Welcome Maguila Ele fazia o Silvio Santos Então o Dinho já era um cara Repleto de recursos E as imitações Eram um diferencial dele O principal é esse personagem Que ele fazia Que ele disse que era inspirado Num cara que ele viu Que falava assim Oxe Eu dei um beijo nela Gochoso Te encontrei Toda realmente trunchada No bairro Entregue as bebidas Te cortei Os cabelos Dos sovacos Do pé Que mais pra frente Foi a inspiração Do seu Crayson Agora com o Héquio Sim Cláudio Manuel falou Que foi inspirado nisso Então vamos aprender primeiro Essa voz Lembrando Tripé Timbre Prosódia Interpretação O timbre É uma mescla Você pega essa voz aqui Que é como se fosse O Belchior Eu sou apenas Um rapaz Latino-americano Você pega isso E pega o drive Ou pseudo drive Do professor Raimundo Lembrando Faça isso com muito cuidado Qualquer imitação Se você sentir um desconforto É igual musculação Você para na hora Você está fazendo errado Não é pra doer É pra ser tranquilo Que é o timbre do professor Raimundo Não chega seu professor Raimundo É aqui É da região aqui É dessa região Certo? Aí você pega isso E você pega isso E você cruza Eita E coloca o sotaque Quanta gente Atenção Cresce aqui Então fica oscilando Entre esse drive E esse Então vamos lá Você de casa Primeiro som Eu dei um beijo nela O drive Eu dei um beijo nela Mistura Eu dei um beijo nela Percebe que Vai oscilando Entre E aí entra Esse é o timbre A prosódia É o sotaque Que ele coloca Ô rapaz Meu filho Quer fazer Cadê aquela coisa Lá que dos anos 90 Normal Hoje em dia É considerado Estereotipação E problematização Também Aí tu pega isso E coloca aquela interpretação O Jim adorava O Jim Carrey Ele falou que o filme Preferido dele era Deb Lloyd Então você pode ver Que ele fazia sempre Aquelas coisas Uma coisa que ele fazia sempre Então essa é a voz Principal dele Mas tem várias Que é basicamente Um sotaque português Um tanto quanto Máscula Que aí é um grave Aveludado Com M maiúscula Vejam só Nasal E aí quando vai Subiu a serra Subiu sim Subiu sim Subiu geladinho Gostosinho Uhul Gente Aí mano Então é basicamente O Netinho Então cara O Mamonas É um prato cheio Escute Eu considero as letras Muito inteligentes Tem gente aí Que fala que Ah é uma merda Aqui pra vocês É o Netone É isso aí Foda-se Foda-se vocês Que falam que Comédia Por que que a comédia é desprezada A construção da letra Dos caras é boa Esse maluco aqui Foi um ídolo Ele junto com todos os outros Cadê aqui ó Aí ó Ele ia levar Aí ele ia levar Numa boa isso Ia levar numa boa Claro que ia É das brincadeiras Mesmo aí rapaz Obrigado Dinho Obrigado por tudo Então acredito que você Aprendeu o principal Mas assim Pra fazer O Dinho Tinha que ser uma masterclass São muitos times Tem E tinha um Bento Renato Puta guitarrista Essa banda era do caralho Essa banda era foda Palavras pra mamonas porra Peça tua aula aqui embaixo Que vai ter semana que vem Vai Batata Vai Batata Vai Batata Vai Batata